Música Camboja é comprometido a apoia na fatim Timor-Leste, tamo baseado no Hameting Relação Serviço e o futuro. Música Ministro do Estado, Uzi, Cambódia, Sir Nehoto, assistentes e Ministério, eu sou o Embaixador Magné, a Sra. Nehoto e a companhia Avião, Sir Nehoto e a Rua Ana, e a Nehoto e o Aba Lontolo, Avião e o Nehoto, mas para todos Sir Nehoto, Friendship, nós, buca, mutucoita, anointou com o Aba Cooperation e o futuro. Eu agradeço a Sir Tebateves, tamba, e a Covid no tempo. Avião, o senhor, né? Macalori, vacina. Máscaras. Mãe, Mãe Timor, pode ajudar a Ita. Rai, boba, Sir Nehoto, mais. Rai, nebe, qui, comós. E lá dizem o ruído nessa Sernia. Macal, a Jureita, talvez. E nós, a unemigo, bote, Hun Sen, defenda Macal, Itani, inserção e a ASEAN. Né, duni. Sir Meia, nessa primeira vez, Mãe Sir Otomai, né? A torre é tal que se, e que os falamai, e o futuro, Itabela, colia, conobá, cooperação, e a área joia, em lida. Ministro, Secretaria de Estado, Aviação Civil, Reino Cambosa, Ronyha Delegação, Loremos Convite, Bacairala, Sananusmao, Atosimo Prêmio, Doutor Honorário, Rússia América, Universidade Phnom Penh, Nebelo Kaliza, e a cidade de Cambosa. Zimi Fernandes, Juvelda Costa, de Emen.